Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela farra e o bundo no chão Quando ela joga com a bunda 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 no chão Quando ela joga com o chão Quando ela joga com o chão Quando ela joga com o chão Quando ela joga com a bunda no 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 chão A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.